Fala, Aitropa! Antes de mais nada, deixa seu likes, se inscreva no canal. Pulou para o TCP levando armas e drogas da boca de fumo, vamos aos fatos. A rivalidade entre essas facções esquentou por conta da guerra existente em Anchieta, numa disputa sangrenta pelo controle da comunidade do AZ de Ouro. Segundo informações, um criminoso divulga o Bolinho, que participa do tráfico que domina o Morro do Chapadão, ACV, sem Costa Barros, traiu a sua própria facção e pulou para os rivais do Terceiro Comando Puro. O clima de guerra esquentou entre as facções do CV e TCP, que dividem as comunidades dos bairros da Pavuna, Costa Barros e Barros Filho. Nos últimos dias, houve uma traição e troca de facções. Segundo informações, um criminoso divulga o Bolinho, que participa do tráfico que domina o Morro do Chapadão, ACV, sem Costa Barros, traiu a sua própria facção e pulou para os rivais do Terceiro Comando Puro era pertencente da tropa do W e acabou matando seu próprio comparsa de plantão no Chapadão e se abrigou no bairro 13, TCP, sem Barros Filho, levando consigo três pistolas e uma carga de drogas da boca de fumo. O tráfico do AZ de Ouro era patrocinado pelos comparsas da Parada de Lucas e Cidade Alta, TCP, mas após os constantes baques do CV e a baixa de pelo menos três líderes do tráfico, entre eles o chefão Samir. Agora contam com o auxílio dos comparsas do Complexo da Maré para tentar expulsar o CV do AZ de Ouro e retomar o controle da comunidade. Aguardaremos cenas da próxima tentativa da retomada do TCP. Tchau, tchau.